Depois de se apresentar na Europa, o Grupo Flor Ribeirinha da Comunidade São Gonçalo Beirarim, Cuiabá, desembarcou em clima de emoção em Mato Grosso. A apresentação no exterior foi mais uma forma de reconhecer a importância da cultura matogrossense. Convidado pela Federação Brasileira de Artes Populares para representar o Brasil na Itália, o Grupo Flor Ribeirinha se apresentou em cidades como Florença, Veneza e a capital Roma. Durante a turnê, o Grupo mostrou o espetáculo Eis e Aqui, Sempre em Flor Mato Grosso e uma parte do Nandaia. O evento na Itália contou com a presença de representantes de vários outros países. A chegada do Grupo no aeroporto Marechal Rondon emocionou Dona Domingas, uma das pioneiras do Flor Ribeirinha. Nós fomos representando o único grupo brasileiro na Itália. Fizemos um grande turnê, fizemos mais de 30 apresentações. Então, saímos para fazer 10 apresentações e acabou a gente fazendo umas 30 apresentações. Fomos muito queridos, fomos muito bem recebidos por toda a cidade que a gente passou. E o show foi maravilhoso, espetáculo. Eu só tenho que agradecer muito a Deus por tudo isso de bom na nossa vida. Foi uma experiência magnífica, né? Por quê? Porque nós aprendemos muito e nós levamos a nossa cultura para esse povo. E eles gostaram muito. O público aplaudiu sempre as nossas apresentações, assim, de pé. Então, eu estou muito orgulhoso por ser matogrossense, cuiabano, e estar representando o país, né? Porque lá é Brasília, Brasília. Eles não falavam Cuiabá, Brasília. Nós estávamos representando o Brasil. Mas nós sempre fazíamos questão de colocar a bandeira do Mato Grosso junto com a bandeira do Brasil para eles saberem que nós somos do centro da América do Sul. Então, isso para nós foi muito importante. Márcia, o que é que mais chamou a atenção na turnê? Nossa, assim, a cultura popular de outros países. Aí isso me surpreendeu bastante, porque a gente não tinha ideia como que era, né? Isso me surpreendeu e foi a reação do público com a nossa cultura também foi gratificante. E ver que eles tinham uma noção que era só samba, que o Brasil era só samba. Aí, quando viram uma cultura totalmente diferente, tipo o ciririo rasqueado, eles ficaram impressionados e gostaram bastante. E nós estamos mais felizes por isso também. O que é que você aprendeu em italiano? Só o buongiorno e buonasera. Foi muito boa, porque eu tive contato com vários grupos de vários países. Foi uma alegria muito grande estar lá participando, conhecer novas culturas e podendo trazer novas culturas para cá, para Cuiabá, Mato Grosso.